Qual foi? Quer virar comida de lama? Quer? Hã? É o que a gente tem pra hoje. Senhoras e senhores, sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui nessa delícia de canal. E hoje eu estou prestes a conferir aqui junto com vocês mais um jogo de terror que me foi indicado aí, chamado Hungry Llamo, também traduzido pra Lhama Faminta, né? Faminta do quê, vocês perguntam? Acho que a gente tá prestes a descobrir, né? Logo de cara eu já tô vendo um indicativo que eu deveria fechar esse jogo e deletar do meu PC, porque se você olhar na caverna vai ter uma lhama toda estourada na calçada com dente amarelo de tanto comer coisas ilícidas, provavelmente, né? Então, sem mais enrolação, vamos começar. Eu não vi absolutamente nada a respeito desse jogo. Eu só sei que se trata de um jogo com matemática infantil, mas que na verdade não é nada disso, né? E caso vocês tenham reparado, eu estou numa ambientação um pouco diferente do que de costume. Isso porque agora eu estou gravando aqui dentro do meu estúdio, que por enquanto tá meio improvisado, mas aos poucos ele vai sendo finalizado, tá bom? Então, vamos começar com esse game aqui logo, porque eu tô bem ansioso, já faz uns dias que eu tô pra jogá-lo aqui, né? Que cursor maldito é esse, velho? Parece uma bundinha, uma mongos, um Buzz Lightyear de capacete romano. Tá, ok, isso aqui tá parecendo uma espécie de coleira. Eu vou supor que isso aqui é a coleira da lhama, tá? Porque o U, ele tá parecendo... Enfim, dane-se, por que eu tô falando da coleira? Vamos começar o game. Ok, é, definitivamente ela era a coleira. Parece um pou de bunda pra trás, velho. Vamos lá. Olá, lhama. Você teve um bom descanso, não foi? Oh, meu, parece que alguém está com fome. Vamos encontrar comida para esse grande estômago seu, lhama. Ok, a gente se move com WSD. Mas dá pra gente se mover também com os botões direcionais do teclado, tá? Isso é bem interessante. E a gente tá numa espécie de porão abandonado. Eu tô ouvindo, inclusive, os pingos de chuva ou de alguma outra coisa. Ok. Ah, entendi. Eu tava, aparentemente, numa caverna. Ah, eu tava na caverna, né? Ele tava dormindo e tava na caverna, né? Nossa, eu já vi porão aqui na minha frente, não sei como. Não é um belo dia, lhama? Vamos encontrar algumas frutinhas para colocar nesse estômago seu. Cherry seria, tipo, ameixa, amora, laranja, mexerica. Eu vou chutar todas as frutas e não vou acertar. Vamos lá. Coma três cherries. Beleza. Vamos caçar, então, as cherries. Isso aqui tá me dando muita vibe de, sei lá, Luna Game. Jogo de terror de My Little Pony. E a cara dessa lhama não me engana, né? Opa! Maravilha. Achamos umas frutinhas. Nossa senhora! Dá uma cabeçada nas frutas. É pra você comer, meu consagrado. É pra você quebrar essa porra da comida, velho. Aqui, achamos mais uma. Maravilha. O bicho tá com fome mesmo, viu? Nem... Não tem nenhuma frutinha além desse ponto. Não tem nenhuma frutinha além desse ponto. Peraí, por que que ele... Não tem nenhuma... Tá, ok. Então, ele tá literalmente limitando a nossa passagem. Eu já achei as frutinhas. Essas marcas na árvore não parecem meio que é... Sei lá, essa sombra tá estranha, velho. Tá me dando um tom meio desconfortável sobre elas. Vamos comer as frutinhas. Hum! E não estavam deliciosas? Mas a lhama ainda está com fome. Frutinhas não são suficientes para o estômago da lhama. Eu ouvi um latido. Ah, o que é isso? Bem, se não é uma... Uma fofa e linda banana. Eu achei que era um cachorro, tá ligado? É um cachorro banana, velho. A lhama ama frutas. Eu tenho certeza que essa banana não se importaria em ajudar a lhama. É, a gente já vai ver uma espécie de canibalismo aqui, né? Não sei se isso conta como canibalismo, porque é fruta, mas a fruta tá viva, né? Então, é... Vamos conhecer a lhama, né? Se bem que canibalismo seria se você fosse da mesma espécie do bicho, né? Eu tentei falar com a banana, mas não deu tempo. Eu tô pisando na banana. A banana não vai deixar a lhama passar. Ok, vamos falar com ela então, né? De preferência, sem pisar nela. Olá, pequena lhama. Pequena lhama não, pequena a banana, né? A lhama é o outro. E a banana rosnou pra nós, tá ligado? Bark, bark. Oh, céus. Parece que eu estava errado. A banana é muito... Ela não quer... Então você quer que a banana ajude a lhama se dando de comer pro bicho. É isso mesmo. Ah, então tá bom. Eu quero ser meio skin nesse nível também. Bark, bark, bark. Tá latindo pra... Tem uma banana latindo pra uma lhama, tá ligado? Achei que esse tipo de coisa só viria num filme de uma nova onda do imperador, velho. Nós precisamos fazer a banana dormir para que a lhama possa ter uma refeição deles. Preciso de algo duro. Ok. Eu não tô gostando de onde isso tá indo. Eu vou literalmente solar a banana na porrada até ela desmaiar, velho. Acertar a banana. Ah, tadinha, mano. Caraca, a banana sangra, velho. Que porra. Ok, a gente matou o bananinha. Eu tô... Eu tô... Eu me senti um pouco desconfortável fazendo isso. Porque a banana parece um cachorro, velho. Ahn... Ok, que refeição gostosa, né? Eu tenho certeza que a banana não se importa. Apesar da sua atitude meio salgada, o doce dela era muito... O gosto dela era muito doce. Porém, ainda tem espaço no grande estômago da lhama. Ó, o que é isso, Lhama? O que é isso aí? NPC de Cuphead, velho? Parece uns Cuphead, mano. Só com cabeça diferente. É um monte de amigos frutas. Nós não vemos muito deles por aqui. As suas frutas devem ser o suficiente para encher o estômago da lhama. Vamos lá. De zeror pra... E o fogo tá cortado em cima, mano. Não sei se vocês perceberam. Esqueceram de cortar o fogo direito, mano. Ok. Coma os três amigos fruta. Meu Deus do céu, isso vai dar muito ruim, cara. É, claro que eles vão se esconder. Eu tô me sentindo um lobo mau pegando os três porquinhos aí. Parece que eles não querem... Parece que eles querem brincar o jogo. Assim como os outros amigos frutas que conhecemos no passado. Que divertido. Quem sou eu pra discordar, né? Vamos lá, Lhama. Vamos achar os nossos novos amigos para que nós possamos comer as suas frutas deliciosas. Ok, virou pique-esconde agora. E eu tô com a pedrinha na boca ainda. Possivelmente eu vou... Ué, isso aqui... Isso aqui tem olhos, irmão. Eu preciso de algo afiado. Ok, eu vou aparentemente cortar essa árvore, né? Parece que tem um amigo em cima da árvore, né? Ou pelo menos a árvore... Opa! O que é isso? Pegar o ninja... Caraca, como que você tem que pegar a porra de uma colmeia, velho? Lotada de abelha, mano. Putaça da vida. Tá, eu imagino que isso eu vou ter que botar em algum lugar, né? Preciso de algo quente. Tá, já achamos o machado, que seria algo afiado, né? Que jogo fofo, né? Sobre destruição, mutilação e coisas sendo mortas, assassinadas. Não vá muito longe de casa, a liama vai se perder. Ok, tá bom, já que você manda, né? Quebrar o carro. Meu Deus! Bom, agora ninguém vai embora, pelo menos. Eu faço isso toda hora no GTA, então... Não tem problema. Tá, e aí? Cadê os amigos pica-mole aqui? Peraí, a pedra tá aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aquela parada afiada... Porque pelo menos eu sei o que fazer com ela. Eu preciso de algo quente, né? Bom, o machado tá fácil, tá easy aqui, né? Vamos pegar o machado. Na teoria, daria pra eu meter o machado nas folhas e revelar o amigo, né? Afinal de contas, é, se é pra trapacear, quem somos nós pra julgarmos, né? Ok. Nossa, olha, olha, atravessando a árvore, meu amor. E aí, meu nobre? Como é que você tá, velho? Uau, essa foi uma grande queda. Você sabia que laranjas te dão uma porção de energia? Pegue a minha. Talvez a próxima vez você conseguirá escalar uma árvore também. Puta que pariu. Tchau. É. Assim. Ele mandou. Ele não permitiu, não deu a permissão. Tá tudo bem, foda-se, né? Foda-se. Caiu ali, amanhã acorda, tá tudo bem, velho. Só vai acordar com uma leve ressaca. Tá tranquilo, velho. Eu preciso de... Opa! Tá, eu preciso de algo que pique. Eu deveria já ter pegado a colmeia, né? Já que eu não vou mais usar a porcaria desse machado, velho. Esse machado conseguiria tancar facilmente tudo, tá ligado? A colmeia tá ali em cima, naquele canto, velho. Mas ainda assim, eu preciso de algo quente. Vai que aqui em cima eu consigo achar essa parada. E aí, Lhama? Você poderia... Obrigado, Lhama. É isso que eu queria que você fizesse. Cara, aonde que eu vou achar algo quente? Talvez seja no carro que eu quebrei. Porque, tipo assim, o carro, ele tá quente, né? Ele tá destruído, tá sendo fumaça. Eu associo fumaça com coisa quente. Talvez tenha a ver com carro, né? No autoconso, pra que que a gente destruiu o carro? Paris? E é meu nobre? Ah, as abelhas me picaram em todos os lugares. Parece que eu preciso... Eu adoro essas trocadalhas. Olha, parece que eu preciso ter mais cautela da próxima vez. Pegue a minha maçã. Você merece. E eu observo... Desculpa, você mereceu. Você mereceu. Eu vou fingir que eu não li nada do que você falou. Mas você mereceu. Desculpa. Você mereceu essa comida violenta. Busca super feliz, super alegre pra uma mutilação em massa. Tem que ter alguma coisa aqui. Não é possível. Dá pra pegar o carro? Tá bom, filha da puta. Então eu já sei onde é a minha casa. Para de ficar me empatando a foda aqui. Talvez seja aqui embaixo que eu preciso pegar, né? Não. Nada pra cá. Estranho. O que de quente a gente poderia achar, velho? Não tem a panela de água esquentando por aqui. Não tem... Peraí, eles estavam numa cabana. Tinha fogueira ali? Numa cabana? Não sei, mas nós vamos descobrir agora, meus considerados. Vamos acabar com a graça desse... Desse palerma aqui. Peraí, tem coisa aqui pra cima. Ou não tem absolutamente nada pra cima. Eu vou fingir que eu não vi isso. Cara, estranho. Parece que eu explorei absolutamente tudo aqui, né? Mas possivelmente é um desafio bem idiota que eu tô perdendo meu tempo aqui com uma parada muito fácil. E aí, Cuphead, Mugman sem cabeça. Olha, é o mesmo corpo do Mugman, velho. Não é possível, cara. Tá, essa aqui é a banana que a gente comeu. Beleza. Ah, aqui, ó. Aqui, meu consagrado. Mas como é que eu queimo essa merda? Peraí. Como é que eu dropei isso aqui? Ah, eu posso dropar em qualquer lugar isso aqui, na real, né? Tá, o que que eu posso fazer? Agora, momentos lógicas do Gabs. Momento lógicas fodas. Eu posso pegar alguma coisa pra usar pra queimar, né? Será que é a árvore que eu derrubei? Se eu colocar isso aqui no fogo e pegar, será que vai tá pegando fogo também? Enfim, a lógica do game, né, gente? É essa. É, não tá pegando fogo. Não deu muito certo minha lógica, infelizmente. Eu tô muito confuso. Eu sou burro, gente. Vocês têm que entender que eu sou burro, tá? Mas você relaxa. Daqui uns 10 anos eu consigo. Fica tranquilo. O que? Ok. Tem alguma coisa aqui. Gente, tem alguma coisa aqui. Eu não sou o único louco que tá vendo isso aqui, né? Que porra é essa, irmão? Mano, parece que tem duas mãos saindo, não parece? Da porra da... O que é isso, velho? Ah, achei, maldito desgraçado. Vamos pegar essa porcaria, velho. Ok, pelo menos a gente achou. Não tinha nada a ver com a fogueira, mas eu confesso. A minha lógica era boa. A minha lógica era boa, né, velho? Mas que diabos era aquilo na árvore, velho? Agora eu tô muito confuso. E eu tô um pouco em choque também, porque eu tô me sentindo observado nesse jogo. Ok? Vamos botar fogo nessa merda. E é, meu nobre? Pera! Ai, que calor, 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 calor. Oh, você não poderia tentar algo menos limando? Bem, eu espero que você goste de beira queimada, porque soltou você. Ok. Nhan, nhan, nhan! Seus amigos fruta não estavam deliciosos, Lhama? Mas que grande dia! Brincar com amigos, comer deliciosas frutas e se divertir muito. Hoje foi um dia maravilhoso, não foi, Lhama? Oh! O que é isso, Lhama? Você ainda está com fome? O quê? Hã? Mas o que diabos? Suou com uma taxa. Eu falei pra eles não fazerem muito barulho, muita bagunça. Vamos ver o que eles estão... Ué? Gente! Eu não baixei o Slender? Baixei? Meu Deus! É o acampamento, velho, que tal. Tinha uns amigos fruta, velho. Puta que pariu. É, a gente achou, né? E para interagir. Onde todos eles foram? Onde está o Moki? Moki? Onde está você, garota? Era a banana. Era a banana, irmão. Puta que pariu. Ela não poderia ter ido pra longe. Tá, ok. E isso aqui... Definitivamente não é algo que eu esperava. O jogo virou um Slender pesadaço pra cacete. Já achei a cachorra. Eu fui logo de cara, mano. Puta que pariu. Olha. E é exatamente como a porra da banana morreu, velho. Ai, que nojo. Morte? Mas que porra? Quem fez isso? Pobre garota. Quem foi o cuzão que fez isso? Isso é fodido pra caralho. Tasha? Quem, Leon? Onde diabos vocês estão, caras? É, a gente já sabe o que aconteceu com esses três amigos, né? Ok. Eu definitivamente não estou muito a fim de ver essa lhama em primeira pessoa. Caralho, eu vou ter que ver os bichos mortos de forma grotesca, tá ligado? Tá, se tem um botão pra correr, significa que em algum momento eu vou ter que correr. Isso não é nem um pouco convidativo. Tá, esse aqui foi o que a gente achou nas pedras, né? Com as abelhas. Meu Deus do céu. Eu vou ficar... Eu vou passar mal. Por que tem tantas abelhas? Quem fez isso com você? Ah, mano. Tá, começou a dar uns... Ai, caralho. Tá, ok. Meu Deus! Meu Deus do céu. Que porra foi essa, velho? Ai, caralho. Pera. Eu ouvi alguma coisa... Eu... Ai, tá dando um negócio ruim. Para, velho. Mano, que sensação horrível, velho. Que sensação horrível de... De desespero de ser observado e não poder fazer porra nenhuma, velho. Mano, é a... É a... Para de fazer esses barulhos, sua filha. Ai, caralho. Mano, é a... É a lhama Slender, velho. Que porra é essa, velho? Mano, a lhama cresceu roda embaixo, velho. Eu preciso achar os outros primeiro. É, você definitivamente precisa. Ou deixa pra lá. Foda-se. Foda-se, mano. Ó, tem uma lhama maldita atrás, velho. Esse bicho tá pelado, mano. Não sei. É, uma lhama normalmente tá pelada, né, garra? Uma lhama normalmente... Ela não veste roupa. Não sei o que seja. Talvez o Cusco, né? De novo. Gente, desculpa. Eu vou aproveitar essas oportunidades. Não é todo dia que você pode fazer uma referência à nova onda do Imperador, né? Vamos combinar. Então eu vou aproveitar. Opa! Achei o maluco da árvore que a gente matou. Caralho. Piscou alguma coisa na tela. Ai! Nossa, velho. Olha essa merda, cara. Ô, meu Deus, Tasha. Ela deve ter quebrado a sua perna na árvore. Ela caiu e quebrou a perna, mano. O que diabos fez isso com ela? Você não quer saber... Meu Deus. Ok. Eu não posso ir em direção à lhama, creio eu, né? Pela geografia do lugar, eu preciso ir ali pra cima, cara. Vai se aparecer uma lhama do demônio? Aí fodeu, né? Fodeu com F mais um exclusão, assim. Do tamanho... Ok. Caralho, para! Ah, mano, ela tá aqui. Ela tá aqui, velho. Tá, já achei, já achei. Acho o seu um amigos. Cara, essa lhama vai me foder, velho. Essa... Ai! Grelhou, 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 grelhou. E é isso aí. Puta que pariu. Eu nem reconheci ele. Ele está queimado até quase virar pó. O que diabos está acontecendo? Eu preciso sair daqui. Eu preciso sair... Eu preciso chegar no carro. Mano! Será que... Será que o bagulho do carro era opcional, velho? Peraí, e aqueles braços que estavam na árvore? Será que eu... Será que eu encontrei alguma coisa lá? Mano, eu quebrei o carro, velho. Eu quebrei o carro. Eu quebrei o... Mano, eu sou um idiota, velho. Eu sou um imbecil. Eu só queria ver a discórdia. Eu matei eu mesmo, velho. O carro tá quebrado? Quem diabos está fazendo isso? O barco... O que? O que? Eu confesso que eu... Eu não esperava por isso o jogo. Mano... Cara, que plot twist, mano. Cara, no jogo inteiro, eu estava criando o desenrolar do jogo verdadeiro. E no caso eu me matei. Eu consegui ser vencedor que eu consegui o final 2, né? Como será que é o primeiro final? Porque no caso, como eu quebrei o carro e fudi com tudo, eu acho que se eu não quebrar o carro eu consigo o final bom, né? Como só tem dois finais, eu acho que dá pra gente dar uma conferida, né? Espero que eu não me assusto tanto assim quanto como eu me assustei agora com essa desgraça, dessa lhama do demônio. Bom, senhoras e senhores, eu estou dando uma conferida aqui agora no outro final do game, que no caso eu acredito que seria equivalente ao final bom do bagulho, né? E, bom, na próxima vez eu tenho que pensar duas vezes onde causar discórdia no mapa, né? No caso, se eu não tivesse visto o carro, eu teria sido salvo, né? Mas, enfim, de qualquer maneira vamos ver o que acontece aqui quando você não destrói o carro com a porcadeira da lhama. Ê, Cusco Tchernobyl, véi. E aí? O que é isso? É um carrinho de sorvete? Ah, não, é o carro. Chega num carrinho de sorvete visto pela... Vai tomar no cu. Muito obrigado. Nossa senhora. Peraí. A gente matou a lhama? Deixa eu... Tá, deixa eu ler esse jornal, deixa eu ver o que está escrito aqui, tá? É... Cool Time seria o jornal, né? Tipo, New York Times, saca? Quinta-feira, 21 de fevereiro de 2002. Tragédia no Parque Florestal da Lhama. Uma tragédia acontece no famoso Parque da Lhama, no Florestal, né? O que era para ser uma viagem pacífica entre quatro amigos se tornou uma... Se tornou um banho de sangue devastador. Tasha Neal de 20 anos, Ken Ebo de 20 anos, Leon Dion de 20 anos e... O nome que foi arriscado. Estavam acampando no Parque Florestal da Lhama na noite de 19 de fevereiro. Os jovens adultos tinham acabado de se formar e estavam procurando por uma maneira de ir para a... Enfim, para a selvageria, né? Para relaxar um pouco depois, provavelmente, das provas, né? Foi aí que a tragédia ocorreu. Tasha, Ken e Leon foram brutalmente assassinados e decapitados no meio da noite, deixando somente esse ser humaninho aí para ser o único sobrevivente deste incidente devastador. O Parque da Florestal da Lhama ficou bem famoso pelas suas coleções de assassinatos conhecidos de todos que entrou no parque. Todos os assassinatos envolvidos no parque foram através de decapitação de maneiras desconhecidas, apesar de que investigadores forenses concluíram que existiam marcas de mordidas presentes nos corpos dos mortos, né? Lembrando a Dentes Humanos. É por isso que esse bicho tem um dente tão estranho, velho. Meu Deus, é o blusão versão florestal, mano. Qual é, velho? O mistério do assassino Lhama foi resolvido por meio de desenvolvimentos recentes. As autoridades decidiram guardar detalhes da informação sobre o assassino e eles garantem ao público que isso não vai mais causar nenhum dano para qualquer civil, basicamente. O fulano decidiu participar de qualquer entrevista, enfim, de maneira compreensível, devido a sua experiência traumatizante. As nossas condolências mais profundas vão para a família de Tasha New, Ken Ebon e Leon Dean. O público pode descansar sabendo que o assassino foi preso. Ok. Então, eu imagino que o que aconteceu pelo nome do final, que é Roadkill, né? Que a gente atropelou a Lhama, matamos a Lhama e ela foi apreendida, né? Mas em nenhum momento deixou claro que o assassino foi pego de vez. Provavelmente essa não vai ser a última vez que a gente vai ver essa Lhama assassina. Mas enfim, senhoras e senhores, esse foi o jogo da Lhama maldita. A Lhama que morre de fome e come a cabeça dos amiguinhos. Definitivamente eu não estava esperando que o jogo fosse para esse lado aí, de virar as primeiras pessoas e que depois você visse uma perspectiva mais realista do que realmente aconteceu, porque na cabeça da Lhama ela só está se divertindo, né? Tudo colorido, My Little Pony, os cacete A4. Mas quando você vê o que aconteceu de verdade, é de perturbar qualquer pessoa, né? Bom, senhoras e senhores, esse foi o game de terror de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa bagaceira. Se vocês gostaram, deixem um like aqui e se inscrevam no canal. Especialmente porque o YouTube está me ferrando aí, botando cifrão amarelo em todo o vídeo que eu posto. Então, pelo menos dá essa moral que você já vai me ajudar bastante, tá bom? Dito isso, galera, a gente se vê na próxima. Então, um beijo para vocês. Valeu, falou até mais. É nóis e tchau!